A concentração dos participantes do protesto aconteceu no Parque José Afonso Junqueira atrás do Palácio Hotel. Os manifestantes fizeram uma passeata por ruas da área central de Poços, exibindo cartazes com a frase Fora Lula! Os integrantes da Frente Conservadora elencaram as prioridades do protesto contra o aborto, a legalização das drogas e a omissão do Senado Federal. Obrigado!